Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui para fazer uma apresentação breve do nosso sistema CRM de multi-atendimento, chatbot, tarefas e tudo mais Tem como você até fazer envios em massa através do nosso sistema Eu vou dar uma explicação bem breve aqui do nosso sistema É um sistema muito bom Eu sei que vai atender super bem a sua empresa, a demanda Melhorando muito o seu atendimento Então vamos para o vídeo Para quem não sabe o que é um sistema multi-atendimento É um sistema onde você pode gerar os setores Então você pode gerar o setor de suportes, o setor financeiro e assim por diante E aí você definir um atendente para cada setor ou vários atendentes para esses setores Tudo em um único WhatsApp Então ao invés de você ficar só com um WhatsApp para uma pessoa atender ali Utilizando o celular e tal, ou WhatsApp Web Você pode utilizar um sistema que vai dividir esses atendimentos E as pessoas vão dar um atendimento mais prático para seus clientes Além disso a gente tem também um chatbot super fácil aí De você configurar Para estar ali iniciando o atendimento de forma automática com seus clientes Então vamos para o vídeo onde eu vou explicar De forma bem rápida aqui como funciona o nosso sistema Aqui é a parte de atendimentos Onde aqui você vai ver os atendimentos resolvidos Os atendimentos que estão em abertos Ou seja, estão sendo atendidos aqui no momento Ou seja, já foi aceito E aqui os atendimentos que estão aguardando Lembrando que quando chega um atendimento que é aguardando O sistema vai notificar com um somzinho Que chegou uma nova mensagem Então aqui você pode configurar o volume desse somzinho Dessa notificação Ok? Aqui você tem um modo noturno e um modo diurno Para poder facilitar se você estiver trabalhando na noite Você coloca o modo noturno O modo diurno você deixa durante o dia Ok? Ou vice-versa Aqui é um botãozinho de atualizar E aqui é onde você vê as notificações Mensagens e tudo mais Continuando aqui Aqui você gerencia as filas Como não tem nenhuma fila criada Que não apareceu nenhuma Aqui você tem respostas rápidas Onde você pode definir um atalho Para mandar uma mensagem de forma rápida Para o seu cliente Aqui você tem um kabam Onde você pode O kabam para quem não sabe Tipo um ticket Onde você consegue gerenciar As suas tarefas Definindo uma cor ali Para poder facilitar na hora do gerenciamento Das suas tarefas Das suas ações Atividades Aqui a gente tem as tarefas Aqui a gente tem contatos Lembrando que Sempre que você receber um atendimento Que você fizer um atendimento A pessoa chamar no chatbot Os contatos vão ficar salvos aqui Você podendo exportar esses contatos Ok? Então se você exportar esses contatos daqui Você pode utilizar ele aqui em campanhas Para fazer uma campanha em massa Para esses contatos que você já atendeu Ok? Então isso é muito bom É muito bom mesmo Aqui você tem a opção de agendamentos Aqui você pode agendar uma mensagem Para o seu cliente Um dos clientes aqui Que estiverem aqui em contatos Por exemplo Aqui vai aparecer todos os clientes Que já foram atendidos E você pode agendar uma mensagem Por exemplo Ele acabou de fechar o negócio Entendeu? Ou quis marcar uma reunião Para tal horário Você vem aqui Agenda essa reunião Deixa o link já certinho Que aí você não precisa se preocupar Em enviar esse link Para o seu cliente no horário O próprio sistema vai fazer isso Automaticamente No horário que você definiu E na data Ok? Aqui você tem a opção De tags Onde você pode marcar com uma tag O atendimento que você estiver fazendo Ou as tarefas Então você pode vir aqui Criar uma nova tag Por exemplo Com o nome aqui Por exemplo Vamos supor Que tem um atendimento suporte Entendeu? E tenha vários atendentes Três atendentes Fazendo suporte Então para não misturar Esses atendimentos O que acontece? Cada atendente vai ter a sua tag Que você pode criar Então você pode criar uma tag aqui Para cada atendente Então A tag aqui O atendente Lucas Por exemplo E aí aqui você coloca a cor Entendeu? Da tag Aí você adiciona Entendeu? Ele vai estar adicionando essa tag Você pode criar uma nova tag Aqui para o atendente Carlos Ok? Aí você criou aqui A tag para o Carlos Ele vai estar Criando aqui Aí o Carlos verdinho O Lucas vermelho Aí quando estiver lá no atendimento Aí o Lucas não vai fazer O atendimento Do Do Carlos E nem o Carlos vai fazer o atendimento Do Lucas Ele vai conseguir ver Que o Lucas está fazendo o atendimento Daquela pessoa Então ele não vai entrar na conversa Entendeu? Então isso é muito bom Vai Gerenciar aí melhor Os atendimentos Aqui você tem o chat interno Onde você pode conversar Aí qualquer pessoa Por exemplo O Lucas conversar com o Carlos Dentro da própria plataforma Caso ele queira tirar alguma dúvida Entendeu? É... Aqui você tem A opção de ajuda Onde você pode mandar um ticket Lá pra gente E a gente vai te ajudar Ok? É... Aqui você tem o dashboard Onde você vai ver Aqui a data de vencimento Do seu plano Você vai ver aqui Os atendimentos Que foram realizados hoje E o horário É... Aqui você vai ver É... Aqui você tem um filtro E aqui você pode ver Os atendimentos pendentes Os atendimentos que estão acontecendo Os atendimentos realizados Os leads E... Também o... O tempo de atendimento O tempo médio de atendimento Que cada atendente Demora ali com o seu cliente E aqui o tempo médio de espera Onde a pessoa fica esperando Na fila para ser atendido Ok? Então vamos lá Aqui você tem embaixo Também as avaliações Dos atendentes Então aqui O cliente no final Lá ele vai passar uma avaliação Independente da avaliação Que ele tiver Vai ter 3 estrelinhas Ou 2 estrelinhas Ou 1 estrelinha Ou 0 estrelinha Ok? É... Aqui você tem também A gente parou em dashboard As campanhas Aqui nas campanhas Você tem a lista de contatos Que você pode adicionar Uma lista lá Do... Que você exportou Ok? Você fez a exportação Dos seus contatos Tá? Aí você pode Simplesmente colocar Essa lista de contatos Aqui É... Aqui você tem a listagem Ok? Onde aparece aqui É... As campanhas Que você iniciou Então Iniciar a nova campanha Você pode enviar Várias mensagens Ok? Então Mensagem 1 Mensagem 2 Mensagem 3 Mensagem 4 Mensagem 5 E assim por diante Você pode anexar Um arquivo Por exemplo Aqui você manda Uma mensagem de texto Aqui você pode mandar Um áudio em arquivo Ok? E aqui você pode mandar Um outro áudio Ou um vídeo Ou algo do tipo Ou um link E aqui você pode mandar Uma outra coisa Você pode também Fazer o agendamento Para iniciar Essa campanha Na data que você quiser E no horário Ok? E aqui você habilita E desabilita Essa campanha É... Bem simples Aí de configurar Aqui você tem As configurações De intervalos Então por exemplo Você define um Intervalo aqui De 20 segundos Para cada mensagem Você coloca aqui É... Para enviar 10 mensagens Então Ele envia 10 mensagens Aguarda 20 segundos E depois que ele enviar As 10 mensagens Aqui de 20 em 20 segundos Ele vai Dar uma pausa De 1 minuto E depois iniciar novamente Todo o processo Até alcançar O número de contatos Que você definiu Aqui você tem A parte de conexões Essa parte de conexões É onde você vai Conectar seu WhatsApp Então você vai Colocar o nome Aqui do WhatsApp Ok? Você vai colocar O nome de WhatsApp Você vai definir Aqui É... Se tiver mais de um WhatsApp Você vai definir Qual é o padrão Qual é o que vai fazer O atendimento Inicial ali Ok? Então Aqui você vai colocar Uma mensagem De saudação Aí essa mensagem De saudação aqui É... Ela vai servir Caso você defina Vários... É... Atendimentos Várias filas Aqui Ok? Vários setores Então se tiver aqui Suporte E financeiro Você define Uma mensagem De saudação Onde a pessoa Vai ter que escolher Qual o atendimento Que ele quer Se quer falar Com suporte Quer falar Com financeiro E assim por diante E aí Para cada fila Dessa que você Criar Vai ser um tipo De atendimento Diferente Um chatbot Diferente Ok? Dentro de cada fila Aqui você tem A mensagem De conclusão Que é Depois que ele Faz a avaliação Ele recebe Uma mensagem Seu atendimento Foi concluído Finalizado Caso queira Abrir um novo Chamado Basta Digitar Ou escolher A opção E tal E tal E tal E você pode Definir do jeito Que você quiser Essa mensagem De conclusão Aqui mensagem De fora de expediente Também Ou seja Você definiu Os horários Você pode definir Essa mensagem De fora de expediente Aqui Para quem vir Para seu cliente Quando você Não estiver Atendendo Mensagem De avaliação É a mensagem Que você vai definir Avalie o nosso Atendimento E tal E tal E tal Para poder O cliente Avaliar No final Ali Escolhendo Uma das três opções Bom Muito bom Excelente E tal E assim por diante Aqui você tem O token Que eu falei Que você vai criar Para usar a API Então se você Criar aqui O token 123456 Se você colocar Lá 123456 Em token Você definir A mensagem E o número De telefone Para quem você Vai enviar Ele vai enviar Utilizando Esse whatsapp Se for outro Whatsapp Com o número Só até 123456 Aí ele vai usar O outro whatsapp Ok E assim por diante E aqui você pode Definir o redirecionamento De fila Por exemplo Você tem a fila Suporte Você tem a fila Financeiro E você tem a fila Aleatória Que vai atender Todo mundo Caso ele não escolha Nenhum suporte Nenhum financeiro Então você vem aqui E define Para enviar Para essa fila Após 10 minutos Que o cliente Está ali E não escolheu Nenhuma Das filas Que você definiu Ok Aí tudo que você Criou aqui Você vai adicionar Ele vai estar Adicionando aqui O whatsapp E aí você faz A conexão Do QR code Ok É só aguardar Demora um pouquinho Mesmo E aí você faz Agora a conexão Do QR code Aqui o status Está esperando A leitura Do QR code Você clica aqui Em QR code Gerou o QR code Basta ler Que já vai conectar Ok Aí você vem aqui Tem filas De chatboots Onde você vai criar Aqui o seu chatboot Então você pode Vim aqui Definir o horário De atendimento Então Vamos supor Que aqui É a fila Suporte Aí você vai definir O horário de atendimento Que o suporte Vai ser Então se é um suporte 24 horas Você vai definir Aqui como É o horário inicial 23h59 Opa 59 Ok É Opa Meia noite aliás Meia noite Às 23h59 Do mesmo dia Então Você vai definir Dessa forma E aí vai ficar Um atendimento 24h Ok Aqui você tem Os dados da fila Onde você vai definir Qual é Essa fila O setor Como você Deseja chamar Aqui você pode Colocar suporte Você pode definir Uma cor para essa fila Então eu vou definir Aqui a cor vermelha Aqui você pode Colocar a mensagem De saudação Olá Aqui você pode Definir também Uma mensagem De fora de expediente Para suporte O nosso suporte Está fora No momento Aguarde Não sei o que E a gente Confira os horários De atendimento Entendeu e tal Você pode definir Aqui também As opções Então aqui Em mensagem De saudação Olá Escolha uma opção Entendeu Escolha uma opção E aí você vai Definir aqui As opções Para ele escolher Então você pode Definir 1, 2, 3 Por exemplo Aqui Aí aqui Teste 1 Por exemplo Só para você ter uma ideia Teste 1 Entendeu Aí aqui Teste 2 Por exemplo Teste 2 Ok E Teste 3 Prontinho Agora você pode Observar uma coisa Quando você clica aqui Vai aparecer aqui Uma opção de texto Ou seja Teste 1 Você escolheu Teste 1 Aí aqui Ah você quer Você escolheu Teste 1 E Escolha uma das opções Abaixo Para que a gente Possa te ajudar Aí você cria Outras opções Aqui 1, 2, 3 Para quando a pessoa Escolher o teste 1 Aí você definir Chatboot Muito fácil de configurar Entendeu pessoal Muito fácil mesmo Então vai ser muito fácil Para vocês aí Utilizar Essa ferramenta Entendeu Aqui você vai definir E o chatboot E o chatboot Tudo certinho Chatboot Suporte Aqui Aqui em conexões Você vai definir Qual é a fila Aqui Ou seja Criei suporte Já aparece Entendeu Se tiver financeiro Aqui você pode definir Suporte financeiro E aí você deixa Uma mensagem de saudação Para quando ele for Fazer esse atendimento Ele fazer o atendimento Completo aqui Ou seja Escolha um setor Que você quer Que a gente te ajude E a gente vai estar Te encaminhando Aí se ele escolher suporte Vai estar encaminhando Para o chatboot Do suporte Se escolher financeiro Vai estar encaminhando Para o chatboot Do financeiro Aqui você tem Uma opção Também de usuários Onde você vai criar Os usuários Como eu disse Lá no início Por exemplo O Carlos Você vai criar O usuário Carlos Você define Uma senha Para ele Você define Um e-mail Para ele acessar A conta dele Então aqui Chat Arroba Ou Aliás Carlos Pode ser Um e-mail Fictício mesmo Carlos Arroba Atendimento Quanto com Entendeu Só para ele Acessar Não tem necessidade De ser um e-mail Válido Isso daqui Ok Aí você pode Definir a fila Por exemplo O Carlos Ele vai ficar No suporte Então Adicionei o Carlos Aqui no suporte Ok Eu vou Estar abrindo Aqui em uma aba Anônima Como já está Logado ali Aí eu vou estar Mostrando para vocês Aqui A gente acessando O Carlos É Outro detalhe Pessoal Que eu quero Mostrar para vocês É essa questão Aqui ó Onde você pode Estar instalando Um aplicativo PWA Tanto no celular Tanto no Android Tanto no IOS Entendeu Não tem Limitação de aparelho Aqui você vai definir Agora para entrar Como Carlos Aí você vai Colocar aqui Carlos Arroba Atendimento Ponto com E aí você vai Definir a senha Dele aqui Então aqui Você pode ver Que entrou aqui Agora como Usuário Ou seja Como atendente Aí as opções Já muda Ele não tem Mais a opção De configuração Ele só tem Aqui chat interno Ele tem ajuda Para ele entrar Ajuda com o nosso Suporte Ele tem as tags Ele tem um agendamento Ele tem contatos Ele tem tarefas Ele tem Kanban Ele tem respostas rápidas E ele tem aqui Atendimentos Onde vai aparecer Aqui a opção dele Que é Suporte E aqui Ele vai ver Os atendimentos Resolvidos Ele vai ver Aqui os atendimentos Que estão sendo atendidos E aqui Eu aguardando Ok Então aqui Olá Carlos Bem vindo A Marcelo Silvio Pereira É o nome da empresa Entendeu Então É É interessante Isso daqui Porque Quando ele aceitar Um atendimento Então vai estar enviando Uma mensagem automática Dizendo Olá Tal pessoa Me chamo Carlos E vou prosseguir Com seu atendimento Entendeu E assim por diante Então vou fechar Aqui Ok E aí a gente vai estar Indo agora Para o próximo passo Que é A API Onde você vai definir O token Lembra lá Que a gente colocou 123456 Para o token E aí a gente Coloca um número Que a gente deseja Enviar aqui E aí a gente Coloca aqui Uma mensagem E aí ele vai estar Fazendo o envio Entendeu Como está desconectado Lá Conexão Closed Ou seja Está desconectado Lá o WhatsApp Não tem nenhuma conexão É Aqui É Financeiro Onde você vai ver Seus planos E aqui É a opção De configurações O sistema é muito completo Ok O sistema é muito completo Muito completo Aqui em configurações Então aqui Você pode habilitar Aqui uma mensagem de saudação A aceitar ticket Você pode O tipo de chatbot Aqui só tem texto No momento É Não aceitar chamada Ele vai rejeitar Quando a pessoa Tentar fazer uma chamada Enviando uma mensagem Para ele É Esse O WhatsApp Não está definido Para aceitar chamadas Por favor Nos envia uma mensagem É Aqui você tem aqui Ignorar mensagem Desativado De grupo Ok Eu considero Deixar ativado É Aqui Gerenciar É Gerenciamento de expediente Por fila Ou Desabilitado Ok Então você pode Desabilitar Você pode deixar Por fila E aqui Você vai Enviar uma mensagem De transferência Quando a transferência Ela for Fizer uma transferência De agente Ou fila Ok E é isso aí Pessoal Eu espero que você Tenha gostado Se você gostou Não esqueça De dar um like Se inscreva Compartilha Com seu amigo Que está precisando De um sistema Desse Ok E Caso você Queira fazer um teste Gratuito Com o nosso sistema A gente oferece Três dias Gratuitos E limitados Todas as funções Aí pra você Ok Basta escolher Qual plano Você quer testar E você vai Estar fazendo Um teste De três dias Gratuitos Ok Sem nenhum compromisso Sem precisar Colocar cartão De crédito Realizar algum Tipo de pagamento Então Basta fazer Seu cadastro E começar a utilizar Hoje mesmo E não esqueça Se inscreva no canal Que a gente vai Estar trazendo Outros vídeos De como utilizar A ferramenta E Algumas dicas Também De como utilizar Essa ferramenta Para marketing Para fazer vendas Para Iniciar um negócio Digital E bombar Ali com suas campanhas Ok Valeu Um abração E fique com Deus E até a próxima Lá